Baba deu muito, muito amor e lembranças. Sim, Baba's help está lá. Baba está presente. Ele vai estar com vocês. Mas vocês têm que acumular poderes agora. Porque os seus poderes, o que você acumula, vão ser usados. Sim, Baba disse. Então, o Baba disse que quando um capítulo está terminando, não quer dizer que seja o final do drama, que o outro capítulo virá. De que todos desempenham seus papéis. Que amor pela Yágya. Muito altruísta e honesta. Com essas qualidades agora, todos vocês serão responsáveis por sustentar a Yágya. E nesse momento, acumule o quanto você puder. E esse acumulo acontece quando você usa o seu corpo para a Karma Yoga, a sua riqueza para o serviço. Então, agora é o momento de acumular. Om Shanti. O passo 18 da história da imortalidade. O passo 18 da história da imortalidade. Agora vamos ouvir Mohini Didi. É o capítulo sobre a paisagem do Karma. Com a conscientização sobre as ações. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Este tempo da idade da confluência é muito significante. Este é o momento onde acertamos as contas kármicas. Mas também criamos contas kármicas. Certo? Então, como eu sei que eu estou acertando, estou criando, alguém fala algo sobre você, fica bravo, então você também fica bravo, e então eu digo, agora eu acertei, porque o outro ficou bravo e eu também fiquei bravo. Mas isso não é acertar. Isso é como multiplicar, na verdade. O acerto acontece quando eu permaneço pacífico. Independente do que alguém tem a falar, devemos ter um triste, bons votos e pensamentos muito pacíficos. Porque não é acerto. Mas mudar em relacionamentos bons. Temos que mudar os nossos relacionamentos. Da idade do ferro para a idade de ouro. Como é o relacionamento na idade de ouro? É de amor puro. Relacionamentos da idade de ouro é ser muito generoso, bondoso com todos. Então, a mudança de relacionamentos. Ao também mudar o carma. Acertos e criar algo muito sutil. Se eu tenho muitos pensamentos inúteis por alguém, por uma situação, e depois desses pensamentos, eu digo, ah, então agora eu acertei. Não, mas o hábito continua ali, os sanskar estão ali. Então, quando eu faço esse acerto, eu não tenho pensamentos inúteis. Mas preciso de uma boa prática de pensar bem e elevado para todos, de forma elevada para todos. Ter amor por todos. Quanto mais eu uso as virtudes divinas e poderes que eu estou recebendo de Baba, o quanto mais eu usar com as almas, para as almas, eu crio relacionamentos da idade de ouro e consigo fazer os acertos. Pode ser a mesma coisa com o corpo, com a natureza. E Baba disse hoje, acumule agora. Não só faça os acertos. Não precisamos pensar muito nos acertos. Ele acontecerá automaticamente. O que eu tenho que fazer? Tenho que me lembrar que eu tenho que usar tudo de uma forma valiosa. Como hoje, muitas vezes, em alguns momentos, ao lembrar de Baba, eu me senti feliz. E eu disse, então, deve ser, acumulo isso. Então, como usar os meus pensamentos? Como usar minhas palavras, minhas ações? Para que o que eu estiver fazendo através do corpo, usar a minha riqueza de uma forma valiosa, quanto mais eu fizer isso, mais eu sou capaz de criar contas kármicas ou fortuna. Não é só para um nascimento, Baba disse, mas para 21 nascimentos. Então, é um equilíbrio sutil, se eu estou acertando ou se eu estou criando. Talvez eu esteja fazendo esses acertos, ou talvez eu esteja criando mais contas. Precisamos prestar atenção de que eu tenho que usar tudo de uma forma valiosa. E, então, automaticamente, a partir disso, o acerto de contas acontecerá. Através do amor. Algumas pessoas têm razão de não estar felizes comigo, ou pelo que eles pensam. E, automaticamente, haverá acerto, porque eu estou usando qualidades. Haverá a mudança da mente. As minhas vibrações agora são totalmente diferentes. Os nossos pensamentos devem ser a nossa meta de ter ações de qualidade. Temos que fazer isso agora. Agora, on shanti. Anjos. Capítulo 6. A paisagem do karma. Número 18. Perceba o efeito. A etapa 18. Perceba o efeito da conscientização sobre as ações. Buscador. Parece haver muitos altos e baixos nesta jornada espiritual. devido aos meus muitos carmas passados. E a verdade é que sinto que me encontrei em uma espécie de batalha entre o espírito e a matéria. Fico isso desde o início, quando entrei pela primeira vez nesta sala. Mesmo enquanto meu coração se eleva para reconhecer e abraçar o que ele está me ensinando, outra parte de mim tem voltado minha atenção para um mundo aparentemente irresistível da matéria. Eu me pergunto como eu posso encontrar a maneira mais rápida de acertar todas as minhas contas kármicas e me transformar. Deixe-me ouvir e ver se eu me guia nessa direção. O mestre, como o pai o transforma? Eu te conto sobre suas fraquezas? Digo que você é ansioso, que você é sujo? Não. Eu lembro que você é uma alma. E essa consciência elevada lhe traz poder e te transforma. A especialidade da vida humana é a consciência. A base da ação elevada é uma consciência elevada. Se a sua consciência for elevada, suas ações se tornarão automaticamente elevadas. Você pensaria de uma maneira elevada e falaria palavras elevadas. Sua visão, ações e todo o seu estado interior de ser mudam de acordo com a sua consciência. é por isso que foi lembrado. Assim como a sua consciência, assim é seu mundo. Eu, o pai, transformo a sua consciência com uma pequena mudança de percepção. Você não é um corpo. Você é uma alma. Assim que ocorre essa transformação na consciência, a alma se torna consciente de si mesma como um ser verdadeiro e real e se enche de respeito por si mesma. Com esta consciência, doe poderes e virtudes por meio de suas ações, suas ações com um coração generoso. Você tem que entrar em contato com outras pessoas. Então, a base de seu método para lidar com tais circunstâncias é uma atitude elevada e sentimentos puros. O que é uma atitude elevada? Você sabe disso muito bem. Uma atitude elevada é a de fraternidade. Uma atitude de amor consciente da alma. Tal como será a sua atitude. Tal será a sua visão. Não importa como o outro seja, você virá essa pessoa de acordo com a sua atitude. Sua atitude muda a sua visão e sua visão mudará o mundo. Portanto, verifique se a base de sua atitude é constantemente elevada. Quando você tem sentimentos puros por uma alma ou por almas de todo mundo, significa que você tem pensamentos poderosos, puros e auspiciosos que trazem benefícios para todos. Você está na idade da confluência e esta idade tem a bênção de que as almas que se esforçam para ter sentimentos puros e amorosos recebem o fruto instantâneo de seu esforço. Sentimentos puros combinados com pensamentos poderosos viajam mais rápido que a velocidade da luz e alcançam almas em lugares distantes dando-lhes a experiência e a experiência de amor e paz. Mantenha a importância de si mesmo e desta vez em sua consciência. Agora é a hora de criar sua recompensa para todo o ciclo. de cada passo enquanto compreende constantemente a importância do tempo. Você já recebeu de mim a herança para se tornar uma grande alma. Portanto, crie cada pensamento, fale cada palavra, e execute cada ação enquanto entendendo sua própria grandeza como uma alma elevada e alto soberana. O buscador, meu pai, faz uma pausa e olha para mim. Ele pode sentir que preciso de tempo para pensar sobre a lição de hoje. Parece-me que toda mudança real, as grandes mudanças no mundo e pequenas mudanças em uma única vida ocorre como uma sequência de mudanças sutis começando com uma mudança da consciência. Uma mudança na consciência traz uma mudança na atitude. a atitude de uma pessoa colore sua visão e quando vemos o mundo de uma nova maneira, não podemos mais realizar a mesma ação que teríamos feito antes e nossas novas ações geram um novo mundo. Ele me diz que isso é o suficiente para hoje e é a hora de descansar. Ele diz que o que vai será muito interessante. Onshanti, Cláudia. Bem-vinda. Onshanti, Mohenetiti. Muito bom estar aqui. Como assim? Você está brilhando. Você está brilhando muito. Muito lindo. Muito lindo. Como o Baba estava dizendo nesta noite sobre a sua consciência e a sua atitude e conforme a sua atitude e a sua visão e com a sua visão você cria o mundo em nossas vidas pensamos que seria interessante você compartilhar conosco uma história de em qualquer ponto na sua vida para mim ou antes aonde você teve uma atitude de que de repente poderia ser diferente numa situação você tem uma história que possa compartilhar conosco antes de vir para a Baba eu tinha uma força de vontade muito grande nada me parava de fazer algo e quando eu vim para o Canadá uma vez eu encontrei um grupo de dentistas no aeroporto e um disse para o outro esta é a doutora Cláudia e minha vida mudou muito ao pensar nela e eu pensei não deve ser uma outra doutora Cláudia ela não achou que fosse ela durante o tempo todo ela estava compartilhando sobre isso essa pessoa quando eu voltei para o Canadá uma outra vez dizendo a minha filha você sabe minha mãe era muito amada agora ela é muito amada ficou muda só um minutinho isso é o suficiente eu tenho que voltar eu tenho que voltar e estar mais próxima de Deus eu sabia que eu tinha que mudar alguma coisa e foi assim que eu encontrei a Brahma Komagis eu queria estar mais próxima de Deus a religião não era o suficiente para mim eu tenho que mudar quando eu vim e conheci Baba eu primeiro mudei os relacionamentos e minha vida começou a mudar ela costumava às vezes viajar três horas para comprar roupa num outro local e eu percebi que eu estava no mundo material e nada fazia com que eu mudasse mas quando eu vim para Baba eu percebi eu comecei a mudar e minha mãe percebeu a mudança posso acreditar que você é a mesma e você está mais feliz do que antes ela disse a sua irmã também poderia mudar porque ela via a diferença na vida dela eu estava sendo fácil aceitando mais as coisas comecei a aprender sobre contas kármicas e eu percebi que o pensamento era tudo na minha vida eu preciso tomar conta das contas kármicas ela pensou eu preciso acertá-las aceitar o meu maior problema era aceitação eu estava acostumada acostumada a ir adiante eu fazia isso e eu ficava chateada porque ela queria ajudar as almas a se elevarem mas ela percebeu que essa não era a maneira eu tenho que aceitar cada um o quanto eles podem ir adiante eu vou aceitar os sanskars e aí eu comecei a aprender sobre os sanskars e isso e o que nós chamamos mingling com todos e não ter nenhum bom e ao mesmo tempo não ter sentimentos contra ninguém então comecei a aproveitar mais a minha vida a aceitação faz da nossa vida mais fácil eu mesmo aceitei o drama tudo o que está acontecendo tudo o que está está sempre acontecendo algo na vida eu trouxe meu marido do hospital hoje ele está bem agora está tudo ok esse é o nosso pensamento principal que está tudo antes havia uma batalha interna porque não aceitava em relação às outras almas também não sei se temos tempo suficiente uma história anterior à vida para mim eu estava esperando um ônibus por mais de uma hora e alguém me pediu alguém queria o lugar dela no ônibus e ela deixou a pessoa ela permitiu que uma pessoa ficasse no lugar dela no ônibus e aquele ônibus sofreu um acidente então ela disse que muitas vezes nós não enxergamos as cenas só depois então temos que ter aceitação amor paixão pelos outros porque não sabemos o que eles estão passando suas histórias são muito boas porque demonstram que mesmo que algo esteja acontecendo com mais alguém a única maneira de mudar a nossa atitude é observar o nosso inteiro o nosso interior provavelmente estamos resistindo a algo pode ser que exista algum desejo e conforme ganhamos força de baba somos capazes de aceitar como você disse e ter bons relacionamentos com aquele com quem se tem problemas podemos então acumular podemos transformar com a ajuda de baba então agradecemos você por compartilhar foi maravilhoso esse é o final do nosso capítulo agradecemos a sua presença e a sua companhia tão bonita gratidão gostei de compartilhar gratidão pela chance de estar com vocês gratidão eu apreciei muito Cláudia foi muito bonito e agora vamos ver a nossa tarefa para amanhã então para Meritivela em silêncio na consciência elevada de ser uma grande alma eu emano amor e paz ao mundo em silêncio na elevada consciência de ser uma grande alma eu emano amor e paz para o mundo todo e para o dia todo para o controle de tráfego crie cada pensamento fale cada palavra e desempenhe cada ação como uma alma autosoberana e para a reflexão da noite Baba explicou como a sua consciência e a atitude afetam a mudança real do ser dos relacionamentos e no mundo a sua consciência e atitude permaneceram elevadas vocês tiveram sentimentos puros e bons votos para todos em todas as situações então essas são as perguntas que fazemos para nós no final do dia para entender se a nossa consciência e atitude como foram elas podemos descrever em oito palavras ou fazer um desenho uma figura que descreva o nosso sentimento então vamos amanhã encontrá-los novamente à noite até amanhã um chante é a nossa aula da noite Deus fala através da carruagem de sorte as asas do nosso intelecto vamos voar para Madhuban sentados no History Hall vamos a aula noturna joias de conhecimento que tocam o coração o nome posterior de mama é muito glorificado é uma criação ela é uma criação nascida da boca de Brahma ninguém no mundo sabe quem é Janagadamba disse que ela é a filha de Brahma ela é ela é filha como muitas outras filhas de Brahma existem algumas filhas que são conhecidas como Brahma Kumaris às vezes quando dão palestras parece que são mais espertos do que Mama o nome de Mama é glorificado mas há muitos que são inteligentes a Jagadish que é muito inteligente e bem educado Mama também estuda muito bem quando Jagadish explica a alguém ele faz isso muito bem Baba também diz que ele explica melhor do que Baba ele compartilha exemplos compartilhando a essência de todas as escrituras que estudava e em seguida explica porque é muito inteligente parece que ninguém mais pode explicar a maneira como ele Jagadish faz exceto o pai seu nome é lembrado como um Sanjaya ele é capaz de escrever muitos artigos nem todos podem fazer isso nós estudamos e absorvemos esse conhecimento mas nem todos podem absorver e explicar na mesma medida Mama você pode escrever revistas você seria capaz de escrever algo do Gita etc não certo então quem é mais inteligente temos que estudar bem nunca deveríamos parar de estudar qualquer dúvida surge mas nunca pare de estudar Baba recebe muitas cartas onde dizem que este parou de estudar por causa desse professor Brahmin ou por causa de alguma diferença de opinião mas você deve estudar com o pai você deve estudar este estudo nunca desista deste estudo caso contrário o que você fará qualquer filho que faz outros pararem de estudar este estudo por quaisquer influências erradas é uma natureza diabólica lembrem-se todos vocês filhos mantenham a fé e continuem sempre a estudar com este pai onde quer que você esteja seja em casa ou no exterior continue a estudar ok você mesmo se você mesmo não estudar você pelo menos se lembra do pai você pode ficar chateado com qualquer pessoa mas nunca ficar chateado com o pai você tem de receber herança do pai porque você se confundiria com qualquer coisa que entra no seu caminho haverá muitas muitas mais coisas que aconteceram conforme você progredir de repente o governo pode ordenar que você feche todos os centros então o que você fará você não desistiria deste estudo porque está para receber uma herança do pai haverá muitas variedades de obstáculos tempestades mas todos vocês devem ser Mahavir como Hanuman porque apenas o nome de Hanuman é lembrado eles deram como exemplo quão forte você deve ser muitos filhos vêm e dizem a Baba a mama nos deixou e se foi isso pode ser dito no caminho da ignorância sua mama não foi a lugar nenhum ela foi prestar muito mais serviço Baba perguntaria novamente você não deve chorar ao se lembrar de mama ou em qualquer circunstância é quando você não se lembra de Chivibaba que você chora você não deve se lembrar de nenhum ser corpóreo sacar você fez essa promessa firme de que só se lembrará do único pai então por que você se afasta da sua determinação quando Baba entra na sala de aula de longe quando você vê o rosto desses filhos é por isso que você veio aqui chorar e ficar triste não é assim que você deve se lembrar de quaisquer seres corpóreos lágrimas saem de seus olhos apenas quando você se lembra de algum ser corpóreo Baba dizia filhos vocês nunca devem derramar lágrimas você deve se tornar a prova de choro lá no futuro ninguém choraria então você precisa praticar isso aqui para o futuro tudo precisa ser aprendido aqui e agora ok filho agora pode tocar a música ou ou chalke tujhe me leke chalou ek aise gagany ke tele jaha hum bhi nahu aasu bhi nahu bas piaar hi piaar pale a chalke tujhe me leke chalou É isso, mais doces amores e lembranças E boa noite da mãe do pai, bapitada Viagra de Parivar, a família de anjos unidos em amor por fim